Esta cobra venenosa, enorme, identificada como uma jararaca, foi morta na sala de uma residência, no bairro Frarom, em Pato Branco. Neste caso, por oferecer risco, o animal teve que ser sacrificado e o proprietário do imóvel tomou a atitude, porque o risco para familiares foi um tremendo susto. Imagine uma cobra deste tamanho dentro de sua casa. O que fazer quando encontrar um animal como este na natureza, ou mesmo aqui na área urbana de Pato Branco, o que não é absolutamente incomum? Eu estou com uma jararaca nas minhas mãos e, obviamente, só está aqui porque ela está congelada. Foi encontrada pela equipe do curso de medicina veterinária, já morta na natureza, e ela foi congelada para fins acadêmicos no curso de medicina veterinária da faculdade Unimater, aqui em Pato Branco. E é o professor, biólogo Cleves Rubo, que fala sobre o que fazer quando nos encontrarmos com um animal assim no nosso cotidiano. A ideia é que não se mate esses animais. Então, o que fazemos? O que vamos fazer, né? Nós temos esse caso, professor, de uma jararaca no bairro Frarão, encontrada na sala de casa. E a gente está vendo as imagens. O morador acabou por matá-la. É uma reação absolutamente normal. Eu não sei se eu teria outra reação que não também matar esse animal perigosíssimo. E mesmo para matar, ainda a gente corre um risco. Isso, isso. Então, esses acontecimentos podem ocorrer, né, Beto? Mas a gente indica que ligue para a regional, né? Que faça esse resgate, ou mesmo por IAT. É claro que o encontro é inesperado, a reação também é inesperada. A reação do humano é justamente de não afugentar e de matar para prevenir o acidente. Mas mesmo assim, na hora de fazer o abate desse animal, pode acontecer um acidente aí que pode levar aí um... O bote é a velocidade da luz da ponte. É, é muito rápida, né? É muito rápida. Mesmo a gente que tem um pouco de ideia, de manuseio, né? A gente acaba muitas vezes se deparando com algumas que são bem ferozes, no caso. Elas vão atacar você. Nesta macega, no primeiro olhar, você não percebe. Mas temos aqui uma cobra jararaca. Veja o poder de camuflagem desta cobra. Em um encontro com esse animal, dificilmente vamos perceber sua presença a tempo de evitar o pior. Ela tem essa capacidade, né, de camuflar e ela se adaptar aí, tirando a visibilidade, né, do humano, né? Então, muitas vezes, esses encontros são inesperados e a gente sabe que também aí elas acabam aparecendo até em casas, né? E o primeiro contato é o medo e aquele pânico e acabam, muitas vezes, matando esses animais. Lembre-se, as cobras são animais selvagens e perigosos. Seu veneno pode matar, mas se for possível deixá-las vivas, melhora. As cobras, nesta reportagem, só estão sendo manipuladas por estarem mortas, obviamente. Jamais se aproxime de animais assim. Chame os especialistas, em Pato Branco, pelo telefone 3225 3837, Escritório Regional do IAT.